O alívio só encontramos em Jesus O meu combustível pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado pai Eu confesso eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar E me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desisti de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo É porque Sempre esteve aqui Nos piores Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o difícil O que eu preciso Só encontro em ti És o meu alívio Meu alívio És o meu alívio 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 O que eu preciso É porque 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 eu preciso